O PROERD é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. É um projeto onde os policiais militares, fardados e devidamente treinados e com material próprio, desenvolvem um curso de prevenção às drogas e à violência na sala de aula e na escola. Cerca de 250 crianças do quinto ano tiveram sua formatura nesta terça-feira no município de Rolim de Moura, no teatro municipal. A questão de ser um bom cidadão, ajudar o próximo, ajudar as pessoas em casa, obedecer aos professores, aos pais, tratar desse assunto e principalmente de ser responsável, que isso é uma fase que eles estão tomando decisões agora. Estão andando mais sozinhos, vai na casa do colega, anda na rua, vai nas praças, mas que eles tenham isso na mente, que a decisão é deles, não pelas pessoas, pelos pais. E a gente é cada dia reforçando isso na sala de aula e contando com a família, que se não tiver apoio da família, o pai e a mãe em casa não der exemplo, não ajudar, a criança não vai conseguir sozinha. Mas a Polícia Militar está aqui para abraçar essa causa, ajudando nas escolas e é um prazer trabalhar com os alunos do quinto ano. A atenção na educação nessa idade é bem importante, em vista das sujeitas situações que o jovem pode encontrar no dia a dia, como deixa claro a dona Neuza dos Santos, que teve o prazer de ter uma neta se formando. Isso é muito gratificante, para quem faz esse trabalho, são pessoas que, assim, tem Deus na vida deles, porque é muito importante, porque eu sei que a minha neta está na escola, mas lá, quando ela sair de lá, ela já sabe o que ela pode encontrar lá na frente, e ela já sabe como requisar isso. Então, isso é muito importante para a nossa cidade, para as escolas, e para os nossos netos e nossos filhos. É muito legal fazer o proerde, e quando a gente faz o proerde, a gente vai incentivar as pessoas a não fumar, beber bebidas alcoólicas, e na escola, todo mundo fala isso, até os professores falam para os alunos, quando crescerem, não fumar, beber bebidas alcoólicas, e quando eu crescer, quando eu sair da escola, eu quero terminar o ensino médio, tudo, e fazer a faculdade de psicologia. Por que você quer ser psicóloga? Porque eu quero incentivar as pessoas a não beber e terem bebidas melhores.